Olá, ouvintes! Estamos iniciando mais um programa Consciência e Evolução. Eu sou Moisés Izaguí e o nosso programa fala sobre comportamento e espiritualidade. E aqui comigo está a Patrícia, como de costume. Tudo bem, Patrícia? Tudo ótimo. Mas nós vamos agora... Cadê as questões aqui? Que nós temos questões a serem... Essa aqui foi colocada... Olha só. A pessoa diz o seguinte. Doutor Moisés, adoro ouvir o seu programa na Mundial, é muito esclarecedor. Tenho muitos questionamentos sobre a vida, as pessoas e o comportamento humano. Tenho 34 anos, sou casada, tenho duas filhas pequenas, fui criada e educada dentro do Espiritismo. Mas hoje, tudo que eu aprendi nesses anos todos parece muito pouco, incompleto e falho. Há alguns anos eu não frequento nenhum centro espírita, cansei de tudo. E sinto hoje uma necessidade de mudar. Mudar de emprego, de estado civil, de vida, etc. Tenho muito medo das consequências, sou muito responsável. O que me recomenda fazer? Bom, eu vou dizer para você uma coisa. Quando a gente está em crise, é melhor não se fazer nada, não tomar nenhuma decisão. É verdade? Então, o que você está dizendo aqui? Você foi criada e educada dentro do Espiritismo. Mas hoje, tudo que você aprendeu nesses anos parece que não foi suficiente, né? Porque você não frequenta mais nenhum centro espírita e sente a necessidade de mudar de emprego, de estado civil, de vida. Se eu estou entendendo bem, né? Você está insatisfeita com o seu emprego, acredito que com o seu casamento e com a sua vida. E esse não é um momento muito bom para você tomar qualquer tipo de decisão, porque a gente tem que estar bem para tomar decisões. Se algumas coisas da nossa vida não andam de acordo com aquilo que a gente acredita, com aquilo que a gente acha que seria saudável, né? É melhor, talvez, buscar ajuda. Porque você está dizendo aqui que você tem muito medo das consequências e que você é muito responsável. Eu creio que sim, que você é responsável, tanto que você está colocando as suas ideias, expondo aqui, para ver qual seria o melhor caminho que você poderia fazer. Uma boa ideia seria você, talvez, procurar ajuda e orientação entre alguém da área de comportamento. Pode ser um psiquiatra, pode ser um psicólogo, pode ser um psicanalista, pessoas que trabalham com esse tipo de coisa, porque, pelo jeito que você está falando, parece que você está passando um momento depressivo, um momento de dificuldade, em que tudo que a gente tinha de referencial parece que desaparece, né? Tanto que desapareceu até a espiritualidade da tua vida. Eu, sinceramente, eu não acho que a gente tem que ter referenciais externos, eu acho que a gente tem que ter os nossos referenciais, começando por nós mesmos, ou seja, o melhor modelo de vida e o melhor referencial tem que ser a gente. E, para isso, eu penso que a gente tem que tirar e jogar no lixo todos os armamentos emocionais que nós criamos, né? E que, no fim das contas, não vão servir para nada. Daí, uma boa ideia é o que eu falei para você, né? Nada de ficar pensando aqui em consequências, né? E tudo mais. A primeira atitude que eu acho que você tem que tomar é de pedir ajuda de alguém para que você se reorganize e daí você saiba de verdade qual o caminho que você quer seguir. Aí vai ficar bem melhor a tua vida. O caminho da nossa vida tem que ser um caminho de felicidade, de luz, de amor, né? Porque tem que ser um caminho bom. Então, para fazer esse caminho, eu acredito que é uma boa ideia buscar ajuda. Se você quiser também que a gente, de alguma forma, te oriente, é só buscar o nosso trabalho, o ano século, o nosso trabalho de atendimento psicológico, psicanalítico, no 5904-2116. Anota aí 5904-2116 para que você possa ser orientada, conversar com tal que está acontecendo, que é uma boa ideia a gente organizar a nossa vida e ser feliz. Espero ter colocado para você alguma coisa que seja importante, né? Mas se não, se você achou, não, não foi suficiente, manda outro e-mail para a gente que nós estamos aqui para isso mesmo. Mas olha só, eu gostaria muito que você acessasse meu site de quadros, que é www.moiseisezagui.org. Anota aí www.moiseisezagui.org para que você possa acessar o meu site. Aí você vai ver alguns quadros, algumas produções, né? Eu sempre estou falando para as pessoas que você deve aprender de tudo, né? Então, é importante que você aprenda a pintar, que você aprenda a tocar algum instrumento, que você aprenda uma língua diferente, né? E que você faça várias atividades, porque só assim você consegue trabalhar com as frequências diferentes de todos os chakras. Você vai ser muito mais feliz. O teu universo simbólico vai ser maior, né? E você vai ter uma relação com você muito melhor explicada, né? Isso é ótimo. Agora, no YouTube você também pode ver trechos de nossos cursos, palestras e programas de TV. É só digitar Moisés Exagui, né? E tem mais um detalhe, né? Além disso, nós temos um blog. E esse blog é onde você vai poder conversar comigo. www.diariodeumprojetor.com Então, eu estou passando todos os nossos endereços. Você quer mais um endereço nosso? Então, acessa o nosso site principal, que é o www.centrodeestudos.org Posso aproveitar e passar o endereço também? Que é o www.foradocorpo.com Que é o site, o blog, na verdade, né? De projeção astral. Quem quiser pode entrar, acessar, verificar inúmeras experiências. Um monte de gente, né? Que está participando, está postando lá. Inúmeras dicas também sobre projeção astral e espiritualidade. E lá você vai poder tirar inúmeras dúvidas com o grupo de projeção e com o próprio Moisés. Então, www.foradocorpo.com Olha só. Olha essa questão colocada por essa ouvinte. Ela diz assim. Senhor Moisés, lhe escrevo para pedir um esclarecimento, uma indicação. Desde que passei a lhe ouvir e seguir uma busca pela espiritualidade, me senti em total conflito com a minha vida. Pois passei a perceber que tenho muitas dificuldades emocionais. Aliás, muitas dificuldades emocionais a serem resolvidas. E que achava simplesmente que eram coisas normais. Sabe que isso é uma coisa... Eu podia parar esse e-mail por aqui, por esse ponto. Porque o que ela está falando é pura verdade. Porque ela diz assim. Que ela descobriu que tem muitas dificuldades emocionais que ela achava que eram normais. E olha só. Depois ela diz. No entanto, também percebi que é necessário muita força para mudar a vida. Na verdade, a gente não tem noção do que é ter dificuldades emocionais. Eu vou te dizer algumas coisas que você talvez possa aproveitar como uma informação. Você se irrita? Você é uma pessoa que se irrita com o outro? Você é uma pessoa que sente raiva? Você é uma pessoa que se incomoda com algumas pessoas? Você é uma pessoa que em algum momento já sentiu vontade de se vingar? Aí você vai falar não. Quando a gente fala assim, olha, bem feito o que aconteceu, nós já estamos num processo de vingança. Então é bom você olhar com bastante cuidado, né? Para que a gente possa se enxergar com clareza e fazer um caminho saudável, feliz, bom, né? Então, se você tem esses componentes... Por exemplo, se você tem o componente do ciúme, da posse, da competição, né? Isso tudo são dificuldades emocionais, porque no momento que você tem esse tipo de resposta, você está sendo instintivo. Se você está sendo instintivo, falta você trabalhar um pouco para ter estabilidade emocional e energética. Eu vou explicar para você uma coisa. Essas dificuldades, elas aparecem por conta da nossa maior atividade consciencial ser nos chakras mais baixos, nos chakras emocionais, seja o chakra sexual, o esplênico, o hepático, o umbilical. O nosso trabalho com esses chakras é o nosso treino diário, né? A tua educação não é para você sair deles e ficar madura. A tua educação é simplesmente para você conseguir aprender algumas coisas, né? E fazer o caminho que todo mundo faz. Basta você assistir jogos de futebol, né? Onde existe aquela euforia intensa. E olha, eu gosto de futebol, não fica pensando que eu estou criticando as pessoas que jogam futebol, não. Não é isso, não. Estou falando do contexto, né? Aquela euforia, aquele povo gritando, né? Isso é euforia, isso é emoção. Mas nós incentivamos isso, né? Se você pegar um show, um show qualquer de um cantor, um show de rock, não importa. Também é a euforia, é a energia que a gente está gerando e essa energia, ela é emocional. Daí, pensa bem. Se você está trabalhando nesse nível reativo, para fazer qualquer tipo de mudança é complicado, é difícil. Você vai falar, puxa, então não dá para mudar? Dá. Você vai ter apenas que fazer mais esforço, né? Determinação, falar, não, vou fazer assim, vou mudar, vou ser melhor. Colocar um objetivo é importantíssimo, né? Onde você quer chegar? Aí você fala, não, quero chegar nesse ponto. Então, para fazer isso, eu vou ter que fazer um caminho, né? E esse caminho é um caminho que a gente, quando determina, não só a nossa parte emocional se organiza para que a gente chegue lá, como também a parte espiritual sabe para onde você quer ir e pode te ajudar. Então, essa coisa toda que a gente está falando, ela é importante, né? Essa coisa de a gente crescer, evoluir, ser melhor. Senão, você simplesmente vai passar a tua vida inteira dentro de um esquema emocional, porque é o que a gente faz, né? Nós nunca conseguimos trabalhar além disso. Nós estamos sempre preocupados com, olha, nós temos que nos manter, nós temos que ganhar dinheiro, nós temos que, sabe? É tudo nós, né? Nós significa eu, né? É como a gente trabalha, o nosso eu. É na preservação, é na defesa emocional, né? É no egoísmo, a gente fica nesse âmbito, porque a gente quer sobreviver, quer continuar. Mas a gente não enxerga que a gente teria mesmo, de verdade, que dar conta da gente, né? Com muito esforço, com muita boa vontade e também ajudar todos aqueles que estão à nossa volta. Isso é fundamental na nossa vida para que a gente faça um caminho feliz, né? Eu sei que nem sempre a gente consegue, não dá para a gente fazer um caminho e falar assim, olha, esse caminho está perfeito, né? Não é assim que acontece. Você vai encontrar inúmeras situações e tropeços na tua vida e depois até no final das contas você pode ficar em dúvida do que você está fazendo e falar, agora não vou fazer mais isso, não vou mais fazer aquilo, tudo por conta dos nossos contextos emocionais, que essa é a coisa que eu penso que nós devemos trabalhar para ter um equilíbrio interno. Equilíbrio interno é não ter regressões à infância, regressões às fases primitivas do nosso eu, entendeu? Você vai falar, eu não sei o que é essa regressão. Toda vez que você fica com raiva, você está regredindo, entendeu? É como se você fosse uma birra de criança, né? Toda vez que você fica muito chateado com alguém, você está regredindo. Você está indo para a parte mais instintiva do ser. Então, nós ficamos fazendo esse jogo com a gente. Quando a situação está mais ou menos calma, você consegue até manter mais ou menos a sua idade emocional. Quando acontece qualquer evento e você tem que se defender, você regrede e aí você faz birra, fica com raiva, se vinga e faz todas as coisas que nós fazemos por não ter noção da nossa vida e da maturidade de tudo, né? Agora, olha só. O que ela diz aqui ainda? Essa coisa de também perceber que é necessária muita força para mudar e tal, com certeza eu acho que é isso. Mas ela diz aqui ainda que não digo nem sobre o nosso comportamento, Moisés, mas toda a estrutura que constituímos. Imagine você rever e pensar que se pudesse voltar atrás, não teria, e olha só, mas é a segunda vez que acontece, não teria se casado, não teria escolhido esse trabalho que escolheu, determinando uma rotina de lazer que não é saudável, não, é de lazer que não é saudável espiritualmente. Enfim, de onde encontro forças para mudar tudo isso que constituí, considerando que envolve outras pessoas, marido, filho, filhos, amigos. Então, as nossas escolhas não são boas. Imagina que você vem de uma família que já foi orientada de um jeito não muito saudável, né? É assim, você tem que fazer isso, isso e isso na sua vida. Então, é mais ou menos assim que antigamente se fazia. A mulher tem que estudar, quando o pai ainda permitia que estudasse, tem que arrumar alguém, casar, ter filhos, né? Ter uma casa. Então, você ficava nesse esqueminha aí, né? Assistir umas novelas à noite, né? Porque você precisa viver a vida do outro também para você complementar a sua. Então, é um negócio muito engraçado. Agora, você me dizendo que, como é que eu vou mudar tudo isso? Acho que você tem que pensar a sua vida, porque sempre dá para a gente reajustar as coisas. Não dá para você descartar as pessoas, maltratá-las, nem nada. Mas eu penso que dá para fazer caminhos melhores do que a gente já fez, mesmo a gente já tendo sacramentado algumas situações, entendeu? Então, você casou com uma pessoa. Gosta ou não gosta? Bom, aí é outra história, mas você vai ter que rever isso, conversar, tentar ajustar o melhor possível. E os filhos e os amigos, né? Não dá para você não ter filhos, né? Não dá isso. Fala assim, não quero mais. Isso não tem jeito. Você já teve os filhos, agora você vai ter que arcar com isso. É assim mesmo que é a vida. Agora, o esclarecimento e a percepção de tudo isso é muito importante para que você faça mudanças saudáveis, né? E consiga de verdade ter uma vida feliz. E os nossos materiais de estudos, né? Que a pessoa precisa saber que esses materiais de estudos não são só os CDs, são livros também, não é isso? Isso. Então, aliás, tem um livro que eu gosto, que eu recomendaria que você lesse, que é O que eu contaria se fosse Francisco de Assis. Anota isso. E aí você vai ler e muitas pessoas mudaram a vida lendo esse livro. Está certo isso? Está certo. Está certo. Eu não estou mentindo, não. Agora, se você quiser fazer terapia com a gente, com psicólogo ou psicanalista, é só você ligar no 59042116 e nós estaremos lá aguardando você e acolhendo você para que você possa mudar a sua vida. Nós fazemos atendimento individual, família, casal, criança e pessoas com múltiplas deficiências. Fazemos também avaliação vocacional e fazemos psicodiagnóstico. Está ok? Então, estamos lá à sua disposição. E o pessoal que está nos ouvindo pode também acessar na NET Canal 11 todos os sábados às 10h30 da manhã na TV Santos. É isso? TV Santos. TV Santos. Então, TV Santos, NET Canal 11, todo sábado às 10h30 da manhã. E você vai assistir o nosso programa, né? Quem não for de lá pode acompanhar pelo site da TV Santos, programar ao vivo, assistir e conhecer o Moisés. É isso aí. Já acabou. Acabou. Então, eu agradeço a você por ter feito esse percurso com a gente e até a próxima semana. Até a próxima semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri